O procedimento para a contratação do financiamento de ensino superior pelo FIES, programa do governo federal, está causando um tumulto em uma faculdade de Belo Horizonte. Centenas de estudantes se dividem em filas formadas durante a madrugada no UNI-BH, no bairro Buritis. A Gabriela mandou este vídeo para a gente, veja. Aqui tem duas filas, essa que eu estou mostrando. É a fila de quem vai vencer o FIES hoje. E essa segunda fila é a fila de quem está com o nome na lista. Tem gente chegando 1h da manhã, 2h, até 5h da manhã. Tem gente furando fila, tem gente desesperando. Está ficando até 2h da manhã para resolver o problema. A Gabriela disse que está tentando financiamento para o curso de fisioterapia. Ficou ontem na fila de 6h da manhã até 11h da noite, não conseguiu concluir o procedimento. Hoje ela foi para a fila 5h da manhã. Quando nos mandou este vídeo, já tinha 133 pessoas na frente dela. A estudante disse que muitas dessas pessoas que estão na fila já perderam o prazo de 10 dias para concretizar a contratação do FIES. O prazo começa assim que a inscrição no programa é realizada pelo candidato na internet. Os estudantes reclamam que a faculdade demorou a iniciar o procedimento de contratação e com essa quantidade enorme de alunos não está conseguindo atender a toda a demanda. O Unibh disse que a culpa é do MEC. O Ministério mudou as regras do FIES, não adequou o sistema, que ficou inoperante até 23 de fevereiro e continua operando instável. O Centro Universitário registrou queixa na polícia, já que o MEC não tem respondido sobre os problemas no sistema. E o Unibh está recomendando aos estudantes que perderam o prazo que entrem em contato com o MEC. O telefone é ICI 0800 616161. Olha, boa sorte, porque nós tentamos várias vezes e só está dando o culpado.